O mundo da perfumaria e dos aromas é um mundo muito subjetivo. Como que a gente descreve um cheiro? Na verdade, um cheiro pode ser transmitido por um sentimento, por uma lembrança. E a gente tem equipes de experts, avaliadores e perfumistas, que passam o dia transformando esses sentimentos e essas lembranças em cheiro. A TIE me ajudou desde o começo do projeto a fazer com que cada ambiente, principalmente os ambientes produtivos, fossem ambientes seguros e de conforto para todos os nossos colaboradores. E a gente via no rosto das pessoas, umas até bastante emocionadas ali e tal, a satisfação de estar fazendo parte dessa história. Então o que me inspira é ver a equipe vendo isso e sim, realmente, não só motivando, mas eles perceberem o quanto eles estão contribuindo para fazer essa história. Esta fábrica nova tem cheiro de uma nova era para roubar ter, uma era que vai suportar esse crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos, que vai dar espaço para um crescimento ainda maior.